Menina que namora no escuro Cuidado menina, cuidado, que ele é papo furado Cuidado menina, cuidado, que o papai bate pra zangado Menina que namora no escuro Menina que namora no escuro Menina que namora no escuro Cuidado menina, cuidado, que ele é papo furado Cuidado menina, cuidado, que o papai bate pra zangado Menina que namora no escuro 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 O que é isso?